com o pai nos últimos anos, mas parece que estava tudo bem nos últimos tempos. Quando a relação era conturbada, ela chegou a dizer que teve problemas, inclusive, de saúde. Teria engordado muito, chegou a engordar 40 quilos numa época, depois acabou sofrendo de um outro transtorno, de bulimia, depois emagreceu bastante por causa dessa relação conturbada com o pai, que é muito famoso. Cantor e compositor, o Giovanni, de uma das duplas mais conhecidas da música sertaneja do Brasil. Está aí algumas apresentações que foram feitas, inclusive, aqui na Rede Record de televisão, a dupla Gian e Giovanni. O Renato Lombardi também vai conversar com a gente, a Ingrid Gribel, todo mundo atualizando o noticiário. Olha a imagem do carro, o estado em que ficou o veículo. Lombardi, qual é o trabalho da polícia agora, já que nós temos vítimas fatais e tem também a localização de garrafas de cerveja dentro do veículo. Lombardi? Gostinho, um inquérito policial foi instaurado e a polícia vai saber exatamente de onde a moça e os dois rapazes vinham, se eles estavam em alguma casa, onde eles estavam. Se eles estavam fugindo de alguma perseguição, existe uma possibilidade também de que eles pudessem estar fugindo de uma perseguição, de alguns latrões. Isso tudo vai ser exatamente levantado pelos investigadores através do inquérito policial instaurado. Ao mesmo tempo também, esse rapaz que está internado em estado grave, a partir do instante que ele tiver condições de falar, ele vai esclarecer uma série de coisas. Muitas vezes, existem garrafas dentro do carro, mas isso não quer dizer que eles tenham bebido. Pode ser que não tenham bebido, que as garrafas estariam ali de uma outra ocasião, de um outro lugar que tenham frequentado. De qualquer forma, o acidente é muito grave, como nós vimos nas imagens. O carro ficou muito destruído, as duas pessoas morreram, o outro foi uma pessoa grave. O inquérito policial vai montar todo esse quebra-cabeça para saber o que aconteceu com esses jovens. Viu, Gotinho? Olha aí, gente, investigação que já está em curso. A polícia militar relatando agora, a polícia civil na delegacia. Olha, pelo giro ali, o velocímetro, aquele não é o de velocidade, mas pela rotação do veículo, dá para a gente perceber que o carro estava com uma aceleração elevada. Olha lá, aí a garrafa de cerveja, Ingrid Gribel também acompanhando a investigação. Só atualizando o noticiário aqui, Ingrid, para quem liga a TV agora, a filha do cantor Giovanni se envolveu em um acidente de trânsito esta madrugada na região de Osasco, na Grande São Paulo, não resistiu aos ferimentos e morreu. Olha, pelo que a gente vê, o estado do veículo ali completamente destruído, Ingrid. Pois é, Gotinho, uma informação confirmada agora há pouco pela polícia que a filha do cantor sertanejo Giovanni, que faz a dupla Jean e Giovanni, morreu num acidente de trânsito que aconteceu por volta das duas da manhã numa das avenidas mais movimentadas de Osasco, na Grande São Paulo. Segundo testemunhas, os depoimentos ouvidos agora pela manhã pelos policiais, o carro onde ela estava parecia descontrolado. Esse carro capotou e só parou ao bater num poste de energia. Três pessoas estavam no carro, além de Jéssica Moraes, que é filha do cantor sertanejo Giovanni. Um dos rapazes morreu no local, o outro teve fraturas na perna, foi levado para um hospital da região e ele será uma das pessoas a prestar depoimento e contar tudo o que aconteceu nesse acidente. Nós já entramos em contato com a assessoria de imprensa do cantor Giovanni, da dupla Jean e Giovanni, e por enquanto nenhuma informação foi dada. O que a gente sabe é que familiares estiveram agora há pouco na delegacia em busca de informações. O corpo dela já foi levado para o Instituto Médico Legal da cidade. Gotino. E o pessoal que mora em Osasco, que está aqui com a gente, informa que nessa avenida existe sempre a disputa de racha, mas é muito prematuro falar sobre isso agora. Vamos lá.